Fala galerinha, e aí belezinha, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é Paulo, eu sou de Salvador Bahia E o canal aqui é pra falar sobre motos Tudo certo com vocês galera? Eu espero que sim Já queria pedir logo no início do vídeo aí Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Dê essa força pra gente aí, deixa o like aí embaixo também Que vai estar ajudando muita gente Sigam no Insta também, a gente posta muita coisa lá no Insta, belezinha? Bom, o vídeo hoje galera é pra falar sobre um fato que aconteceu aí comigo cara Ontem, ontem de ontem É, velho É, um prego Pegou no pneu de trás né E aí eu parei pra estar olhando o pneu da frente Porque eu ia precisar, o pneu da frente já tá quase Já tá no TWI né, eu vou ter que trocar ele aí É, em alguns dias aí eu vou precisar trocar esse pneu E aí eu parei justamente pra olhar como é que tava o pneu e tal É, se já tinha passado muito do TWI E aí eu acabei olhando o pneu de trás Cara, quando eu vi o pneu de trás Fiz, tinha um prego velho, no pneu Rapaz, isso é uma ponta de ferro pro lado de fora Olha a imagem aí E aí velho, o que foi que eu fiz? Bom, o pneu tá intacto né Não tá, não tá vazando nem nada Deixa eu só fazer um teste Aí eu peguei É, passei no posto né Dei uma calibrada maior do que eu costumo colocar Eu costumo botar 30 nele, andando sozinho Vou ter 36 né Que é o que geralmente eu coloco quando eu tô andando com guarupa E aí É Peguei um Água com sabão Quando cheguei em casa, fui pra casa né Aí peguei água com sabão e coloquei assim No No prego pra ver se tava vazando né Não tava vazando Aí eu fiquei pensando Pô, eu deixo Ou eu tiro velho Aí eu fiquei pensando Pô, pode não tá vazando agora Mas com o tempo isso aí pode vazar Aí possa ser que eu esteja em um Em um lugar né Mais difícil É De achar borracharia Eu fiz, eu vou tirar esse prego Vou arrumar logo o que tiver que arrumar né E aí E aí foi o que eu fiz né Cheguei em casa Tirei o prego Aí vocês viram a imagem aí né E Pra minha sorte velho Pra minha sorte O pneu É Não vazou nada Tirei Coloquei um sabão de novo E não vazou nada Ou seja Ele ficou enviesado Veio que na Na horizontal No pneu Só na parte da borracha Entendeu E não pegou na câmera velho Deu uma sorte danada Aí O que é que eu tô fazendo agora Eu vou passar no posto Justamente pra tá Pra tá dando uma calibrada Pra tirar minha última dúvida Entendeu Dar uma calibrada maiorzinha nele De novo como eu fiz antes E ver se vai Vazar Depois que eu tirei o prego Mas a princípio Tá tudo beleza Não vazou nada Deu uma sorte danada né E Queria contar pra vocês Cara Geralmente velho Quando acontece isso Comigo é certo Furar a câmera velho Já furei esse pneu da pop aqui Cara Bote aí Mais que 10 vezes velho Mais que 10 vezes Fácil Fácil Mais que 10 vezes De quase 15 vezes E sempre de trás Sempre de trás Meu pneu da frente Eu nunca furei E nunca troquei Pneu da frente Da original A moto tá Já vai fazer 34 mil E o pneu da frente Da original O de trás Já é o quarto pneu Que eu coloco nela E ele já furou Cara E mais de 10 vezes Com certeza Aí graças a Deus Tirei esse prego aí Não deu nenhum VO Né Não vazou nem nada Aí eu vou Ah esse posto aqui Não tem calibrador Mas enfim Aí eu vou procurar Um postozinho aí E vou Vou tá calibrando ele Pra Só tirar essa última dúvida Né Pra ver se Se tá vazando Não tá vazando E E resolver isso aí Mas é isso aí galerinha Fica aí a dica pra vocês também Toda vez que acontecer isso Entendeu Se vocês estiverem na estrada Em um lugar difícil Você não vai puxar Porque Se puxar e tiver furado lá É mais da BO Né Você vai ter que arrumar Tal Mas se você estiver Em uma situação Em um lugar Mais seguro Vale a pena Você já Tirar Entendeu Porque possa ser que Mais pra frente Com o impacto Ele acabe Acertando a câmara E aí furar em um lugar Pior né É mais complicado No meu caso Como eu tava em casa Eu tirei E vi que tava de boa Entendeu Mas se porventura Tivesse qualquer problema Eu já resolvi ali mesmo Mas graças a Deus Não teve nenhum probleminha Aí eu vou procurar Um posto aí na frente Vou tá Tendo a calibrada De novo Só pra tá testando aí Se de fato Não teve nenhum problema Né Mas é isso aí galerinha Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui E aí no próximo vídeo Aí eu conto pra vocês Com o desfecho Dessa história Né Eu vou passar num posto aí Vou Vou dar essa calibrada aí Pra ver se tá tudo ok Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se curtiu Deixa aquele like Compartilha Tá Com pessoas que vocês acham Que vão ajudar o vídeo aí Né Passaram por situações Parecidas E tal Eu Enfim né De qualquer pessoa Que possa ajudar aí O conteúdo do vídeo Comentários aí embaixo Também galera Deixa o comentário De vocês O que é que vocês estão achando Já passaram por situações Parecidas Deixem sugestões De vídeos novos Sabe O comentário de vocês É muito importante pra mim Através do comentário aí Que a gente faz muito conteúdo aqui É O like né Como eu tinha falado Se curtiu Deixa o like Galera Vai ajudar muito aí no canal Vai ser Obozinho do YouTube Tá divulgando Nosso canal aí Os vídeos pra galera É Se não é inscrito Se inscreve também Ativa as notificações Tá Ativa aí pra receber Todas as notificações No sininho aí E Sigam no Insta também Que a gente posta Muita coisa bacana No Insta lá Antes de postar aqui no YouTube Tá Então se você curte o canal Com certeza você vai curtir o Insta E aí Você se inscrevendo lá Se inscrevendo aqui Vai tá ajudando muito a gente Aí tá produzindo cada vez mais vídeos Belezinha Bom é isso aí galerinha Valeu Um abraço Fiquem com Deus E fui Tchau